Para mim é uma honra estar aqui, assistente da nefrologia e falando do Dr. Jabu, esse ícone da nefrologia e estar representando ele nessa homenagem bem merecida. Ele viveu aqui como médico 70 anos, mas não viveu como um médico simples, viveu como médico apaixonado. O Dr. Jabu, na verdade, é mais do que um médico, é um exemplo de vida. Vamos dizer assim que se há um elixir da longevidade, o papel do Dr. Jabu foi a Santa Casa e foi a medicina. Nós estamos muito orgulhosos de poder prestar essa homenagem e constatá-los. O seu exemplo continua hoje sendo praticado por toda a sua grande satisfação para nós prestarmos essa homenagem mais do que um ele.